Eeeh, caiu! Vai, solte! Agora é esse! Agora é essa! Agora é essa! Vem aqui mais pra cá, ó! Vem aqui, ó! Olha lá, olha lá! O que apareceu lá? A Júlia! Ah, Júlia! E a Nicole! É Nicole! É! É! Vocês que estão ali! Hum! Esse cabelo aí! Mexe no cabelo, né? Eu! Aonde? Vem mais pra cá! Aí! Ó! Vou dar tchau! Não, mas tem que ir mais pra cá! Aí, pronto! Tchau, 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 tchau! Olá! Júlia! Tchau! 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 Tchau!